Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui os cursos por município e as escolas e também as áreas que existem em cada polo para vocês do ETE Integrado 2023. Vocês que vão cursar agora esta prova, fazendo a prova de português e matemática para poder entrar em um desses polos. Vou estar mostrando a vocês aqui cada um deles e vou estar explicando também para vocês aqui com todo o detalhe. Se você curte este vídeo, ajuda com o like e pode ajudar no canal do professor Marcos Torres. Tá bom? Então vamos lá. Aqui em Abreu Lima, temos a ETE Pastor Isaac Martins Rodrigues. Temos o curso de Administração e Rede de Computadores. Cada curso tem 90 vagas. Aralipina, ETE Pedro Muniz Falcão. Tem Administração e Sistema de Renovável, Energia Renovável. Está em alta este curso aqui. E neste Abreu Lima também está em alta a parte de Rede de Computadores. Então 90 vagas cada um. Arco Verde, ETE Professor Francisco Jonas Feitosa Costa. Tem um curso de Logística e Rede de Computadores. Como eu disse, a rede de computadores tem em alta e logística também. 90 vagas cada um. Benete São Francisco, ETE Maria Emília Cantarelli. Administração e Agroecologia. Cada um com 90 vagas. Belo Jardim, ETE Edson Mororó Moura. Administração e Desenvolvimento e Sistema. Cada um com 90 vagas. Bezerros. Tem ETE Maria José Vasconcelo. Administração e Rede de Computadores que também está em alta. ETE Bom Conselho. ETE Francisco de Matos Sobrinho. Administração e Rede de Computadores. Cada um também com 90 vagas. Bom, para o Bonito. ETE Sérrea de Souza Leão. Arraio de Alencar. Administração e Eletrotecnia também está crescendo bastante. Deve dar volta aí das construções, né? E das empresas também. Buíque. Vamos até Jornalista Sil Galindo. Administração e Desenvolvimento e Sistema. Cada um com 90 vagas. Cabo de Santo Agostinho. ETE Epitácio Pessoa. Administração e Rede de Computadores. 90 vagas cada um. Cabo de Santo Agostinho. ETE Luiz Alves Lacerda. Aí temos aqui Desenvolvimento e Sistema e Logística. Dois cursos em alta, tá? 90 e 90. Câmara Gibe. Aí tem ETE Auxílios do Nascimento Lins. Eventos e Logística. Logística está em alta e ETE está começando a desenvolver e a crescer. Carnaíba. ETE Professor Paulo Freire. Administração e Rede de Computadores. 90 vagas cada um. Vamos agora para Carpina. ETE Maria Eduarda Ramos Barros. Administração e Rede de Computadores. Dando ênfase em Computadores. 90. Caruaru. ETE Caruaru Nelson Barbalho. Produção de Áudio e Vídeo. Rádio, TV e Internet. Cada um com 90 vagas. Vamos para Caruaru ainda. Outro polo. ETE Ministro Fernando Lira. Desenvolvimento de Sistema e Marketing. Os dois também está crescendo. O marketing está crescendo bastante. Mas o desenvolvimento de sistema está muito em alta, tá? Escada. ETE Luiz Dias Lins. Tem Administração e Rede de Computadores. Cada um com 90 vagas. ETE Arianos Vilar Suassuna. Desenvolvimento de Sistema e Logística. Goiana. ETE Adérico Alves de Vasconcelos. Administração e Rede de Computadores. Cada um com 90. Grava Atá. ETE Professor José Luiz de Mendonça. Rede de Computadores e Administração. Cada um com 90. Igarassu. ETE Jurandir Bezerra Lins. Desenvolvimento de Sistema e Guia de Turismo. Cada um com 90. ETE Abotão dos Guararapes. Embura Jordão. ETE Advogado José David Gil Rodrigues. Administração e Desenvolvimento de Sistema. Cada um com 90 também. ETE Abotão do Guararapes. Centro. ETE Maximiliano Alcioro e Campos. ETE Abotão Velho. Logística e Rede de Computadores. Cada um com 90 vagas. Lagedo. ETE Antônio Dourado Cavalcante. Desenvolvimento de Sistema e Nutrição e Dietética. Dois cursos também em alta. Limoeiro. ETE José Humberto de Moura Cavalcante. Desenvolvimento de Sistema e Nutrição e Dietética. Olinda. Rio Doce. ETE Chico Sais. Aí tem farmácia e nutrição e dietética. Farmácia para o integrado também. E nutrição e dietética também. Palmares. ETE de Palmares. Tem Desenvolvimento de Sistema e Administração. Aí tem Paulista. Janga. ETE José Alencar Gomes Silva. Logística e Administração. 90 vagas cada um. Recife. Água Fria. ETE Professor Alfredo Freire. Teatro e Artes Visuais. 90 vagas. Cada um. Recife. Bairro do Recife. Tem até Porto Digital. Um dos polos mais concorridos que existe. Desenvolvimento de Sistema. Tem 120 vagas. É o polo que tem mais vaga. Porque só tem um curso lá. Esse é Recife Boa Viagem. ETE Cicero Dias. Aí tem Programação de Jogos Digitais e Multimídia. São os dois polos que são mais concorridos que existem. E tem esses dois cursos aqui. Programação de Jogos Digitais 90. E Multimídia 90 também. Continuando. Temos a Recife Casa Amarela. ETE Dom Bosco. Publicidade e Marketing. Cada um com 90. Na Caixangá temos a ETE Professor Lucilo Avilar Pessoa. Rede de Computadores e Administração. E ainda a Recife na Encruzilhada. ETE Professor Gamino Magalhães. ETE Pan. Aí tem Logística, Mecatrônica e Mecânica. Os três cursos que existem. Um tem 45. Outro tem 90. Outro tem 45. Macaxeira. Aí tem ETE Amiga Batista. Design de Interiores e Comunicação Visual. 90 vagas cada um. Recife Santamaro. ETE Almirante Soares Dutra. ETE ASD. Aí tem aí Meio Ambiente e Proteção Indietética. Cada um com 90 vagas também. Santamaro. Tem ETE Ginásio Pernambucano. Desenvolvimento de Sistema Multimídia. 90 vagas cada um. Santa Cruz de Capibaribe. ETE Professor José Rival. Nivaldo Pereira Ramos. Administração e Rede de Computadores. São Bento do Una. ETE Governador Eduardo Campos. Rede de Computadores e Agroecologia. 90 vagas cada um. São José do Belmonte. ETE Pedro Leão Leal. Administração e Rede de Computadores. Cadê? Falei em São Paulo da Mata, não foi? ETE Administração e Rede de Computadores. Serra Talhada. ETE Clóvis Nogueira Alves. Logística e Edificações. Certânia. ETE Arlindo Ferreira dos Santos. Agropecuária e Rede de Computadores. Cada um tem 90 vagas. Só alguns cursos com 45. E o Ponto Digital com 120 vagas. Certânia tem ETE Arlindo Ferreira dos Santos. Agropecuária e Rede de Computadores. Cada um com 90 vagas. Surubim. ETE Antônio Arruda de Farias. Administração e Desenvolvimento do Sistema. Timbaúba. ETE Miguel Arraes de Alencar. Administração e Desenvolvimento do Sistema. E Vitória de Santo Antônio sendo a última cidade. ETE José Joaquim da Silva Filho. Desenvolvimento do Sistema e Logística. Cada um com 90 vagas. Beleza? Qualquer coisa vocês voltam o vídeo aí. Bem direitinho. Para vocês verem a cidade de vocês. O curso de vocês. E a escola que vocês poderão estudar nela. Dependendo de vocês. Aí vocês vão estar lá. Tá bom? Se você curtiu esse vídeo. Deixa o like. Para o canal do professor Marcos Torres. E se você não for inscrito no canal. Se inscreve no canal. Para ser informado de mais vídeos como esse. Espero contar com a ajuda de vocês também. Nessa trajetória agora. Para entrar na ETE. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.